Maria, dá um beijo para todos, tem duas pessoas aqui que é da minha igreja, que é a irmã Maria, nosso presidente é o mesmo, nosso pastor. Aleluia! A igreja é com a paz do Senhor, que é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo que continua reinando aqui no lar da irmã Rose, no meio dessa igreja e no lar de cada um de vocês. E a presença de Deus é neutrói aqui nesse lugar, né? E a gente vê como Deus nos é tremendo nas nossas vidas. Aleluia! Eu vou deixar um reciclo aqui da palavra de Deus, aqui lá em João, né? Parabéns, Senhor! Aleluia! João, João! Santo, Santo, Aleluia! Amém! João 14 Vídeo 9 é assim, não é muito achar, porque quem está acostumado com as velhinhas, quando eu venho de novo atrapalha tudo, né? É! Mas eu vou deixar aqui o reciclo da palavra de Deus, que está aqui em João 14, é... Reciclo 1, eu vou ler alguns reciclos. Não se turbe os vossos corações. Não é para turbar, né? E aqui diz, né? Não se turbe os vossos corações. Crete em Deus, crente também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas, né? Se não... Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou à luteria, dito. Vou preparar-vos no lugar, né? E aqui a palavra de Deus é tremenda, né? Deus, 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 Deus. Aleluia! Eu vou preparar-vos no lugar, de outra vez. Glória! Para nós mesmos Para onde ele estiver Nós estejamos também Aleluia Onde ele está, nós vamos estar juntos A vir com ele Em nome de Jesus, eu creio A lhe glorificando ao Senhor Naquele lugar lindo, naquele dia Então, irmão, não se turma o vosso coração Com nada Somente crê Crê em Deus Jesus está falando para crê no Pai dele E crê em Deus também E a gente fica alegre Com Jesus, porque a gente sabe Que é povo escolhido de Deus Que o Pai está aqui Eu falo com a irmã Rosa, quando eu oro na minha casa Para esse trabalho Eu falo, Senhor, escolhe pessoas para estar lá com ela Manda pessoas para estar lá com ela A pessoa passou o mar Irmão, quem tem de pedra de atropelho na vida da gente Não é bom A gente tem que pedir a Deus para vir coisa boa Para nos ajudar Porque a pedra de atropelho a gente conta em todo lugar Mas aí Deus tem nos dado Um povo aqui que eu sei que é povo de Deus Porque o que ela me conta Eu sei que é Deus fazendo aqui um milagre Pois é, é É uma vitória Quando eu cheguei aqui Meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu Senhor já estava Meu Senhor já estava A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL